Demorou de chegar, violar, faz que nada, tá no ar pra representar Pra quem gosta de pular, tá chegando aí a nossa Bomba H Só ideia forte aqui é fácil, não veio pra rebolar Foda-se quem se incomoda, evolução no ar Minha rima é bom lagar, difícil de segurar E eu cheguei pra somar, trocar uma ideia de irmão E a ressegue bom, a coisa aqui não é fácil não Encher a cola, fuma crack, dá uns tiros, toma base Encher a cara de cachaça, o assisinho sai de baixo É melhor pensar um pouco que vem com a droga ou me encaixa Pois eu acho que nenhuma vale a pena Tô fora desse esquema, eu quero ir pra bem distante Acho que eu vou pra beira-mar, pegar um taxa na estação lunar Quem sabe de lá eu consiga ver e entender Pelas de bobo e bobo e como diz Zé Amário Eu não entendo esse jogo, tão me fazendo de bobo Vê se fode no congresso, muda a lei de benefício da foge Enquanto o bobo passa fome, é humilhado e só se fode nas ruas Eu vejo as tropas de choque, trocando tiro na favela O sangue escorre nas vielas, quem tem fé acende velho O corpo rola no escadão, essa é a missão No militar de Baixão, que os calor nos quartéis, eles ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e fico sem razão Com a força de Deus é que vem ao ar Paranáue! 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 O escudo daqui é um medo de ar Paranáue! Paranáue! E a rima daqui é um medo de ar Paranáue! Doze panos armados executaram bem bolada A atitude só tira a vida, nunca o fode que rendeu quase um milhão Garantilha de pau! O Mano indica, o 5, 7 é o que resta Nada mais interessa, ela é negada educação Distorcida informação, é um processo de excursão Que deixa marcar o rap retratando a levada Na luta contra o mal, minha rima é letal Eu também, eu tenho um lado animal No país do carnaval, onde o clima é tropical Por aqui é uma delícia, mas confira A estatística, capulha as proporções Com mais de 15 anos, mais de 15 milhões Que não sabe o reavá Desse jeito não dá, onde essa porra vai parar Juscelino Kubitschek, a quem conteste Levou o governo do Brasil pra Brasília Seguindo nessa trilha, FHC é bem pior É um sociólogo vendido, entrega o nosso governo Aos Estados Unidos, serviçal do imperialismo Doutorado em cinismo Um tal de SME, 30 notas por aqui Tem gosto de tração de renda, é latifúgio Fazendo em piscina Na favela tem chacina, no congresso descobriram É cocaína, é cocaína, é cocaína É cocaína, é cocaína, é cocaína E agora, olhe no seu lado O cara de carro importado Com barato, condicionado Tá de vidro fechado O sinal é abortado Esse fã Assassinado E por que Tente vocês responder A elite tem que entender Desigualdade social, a origem de todo o mal Segura a mão Segura a mão Paraná Paraná Vou mandar um comunicado A direção do playcenter Que tem muito concorrente De olho na tua dente Das noites do terror E é tipo Aonde eu levo o meu avô Tem noito no corredor Dos hospitais, da rede pública Choro e muita súplica Mas falta remédio Leito, pede com respeito Ninguém não cheia Investimento na saúde É pouco, é precário E o ministro José Serra É um bom de a gente funerar Eu sou católico Crismado e batizado Outro dia, injuriado Fui dar o rolê no centro Cheguei lá, tava chovendo Aproveitei, entrei no templo Não vejo nada de mal Já que Deus é universal Porém, não concordei com o que eu vi Coitado, sendo explorados Até o último centavo Eu acho muito esquisito Comprar favores do céu Sacrificando seu dinheiro Na foqueira de Israel Vou explicar agora Veja, você faz um depósito Na conta da igreja O comprovante vai pro fogo E o dinheiro vai pro bolso Eu quero falar Pra que fique bem claro É tipo assim A regra dessa firma A guerra de Israel Não se vai ter que sair do sonho Entenderam? Essa é a vida, tudo bem Cheguei à conclusão Que perde mais nocheira, bem Cada vez mais expostas Nos impulsam impostos Confortáveis em seus votos Ganham tudo a dinheirão Porque eles são os anóis Que apertam botões Manipulam a nação Por meio da televisão Com a retória que a república Fazem na vida pública O que fazem na privada É um monte de volta Que não é entrada Paraná 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 Liberar Sem palavras Sem palavras Sem palavras